E alguns dos atletas que vão receber o Bolsa Pódio conquistaram medalhas no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, disputado na França no mês passado. Com o resultado, o Brasil chegou ao terceiro lugar no ranking geral. Agora, com o Bolsa Pódio, os atletas vão ter mais tempo para se dedicar ao esporte e trazer mais medalhas para o Brasil nos Jogos de 2016, que serão disputados no Rio de Janeiro. Já no aquecimento, dá para ter noção da intensidade dos treinamentos do Ari Osvaldo. Ele fica por volta de 30 minutos na esteira, simulando uma corrida. É como se ele percorresse 13 quilômetros. Depois é hora de afrouxar o cinto, mas é por pouco tempo. Na pista, já de capacete, ele volta a se amarrar na cadeira e acelera em busca de medalhas. Nem o sol forte impede o atleta de seguir nos treinamentos. Para conseguir manter essa rotina puxada, o velocista recebe o Bolsa Atleta, incentivo do governo federal para ele ter mais tempo para se dedicar ao esporte. O incentivo trouxe resultado. O Ari Osvaldo acabou de voltar da França, onde participou do Mundial de Atletismo Paralímpico. Na mala, ele trouxe isso aqui, a medalha de bronze. Ele garante que o resultado só foi possível graças ao apoio financeiro. O nível dos atletas lá que são muito alto, mas graças a Deus a gente fez um trabalho muito bom para lá. E a gente conseguiu ficar entre os três melhores do mundo lá. O Ari Osvaldo virou estrela onde treina. Todo mundo quer tirar uma foto com ele. E é claro, da medalha. Agora, o atleta vai ganhar mais um incentivo, o Bolsa Atleta Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas. No caso do Ari Osvaldo, a bolsa é de 6 mil reais, mas o valor pode chegar a 15 mil reais, dependendo da classificação do atleta e do esporte que ele pratica. Esse é o projeto até 2016. Eu acho que a gente vai ter que pegar essa grana, administrar muito bem, investir certinho no esporte, em termos de material, para a gente estar chegando em uma situação melhor lá, com certeza. O Bolsa Pódio é destinado apenas aos atletas de ponta. Chilene Santos, que também foi prata no Mundial Paralímpico da França, e que, além disso, carrega no peito a medalha de ouro das Paralimpíadas de Londres, garante que o dinheiro vai ajudar a deixar os atletas mais focados. Essa Bolsa Pódio vem para que eu possa investir esse dinheiro na minha carreira, como atleta. Material, suplemento, tudo isso vai ajudar bastante na minha vida financeira também. Assim, né?